Bom, eu queria saber agora da Michelle, né, voltando ao nosso bate-papo, a gente está falando sobre estratégia para melhorar a taxa de preenhez na IATF, falando sobre o 5-ECG, que é um hormônio que vem para reforçar ainda mais a potência desse protocolo, mas eu queria saber se tem estudos que comprovam tanta eficiência, né, Michelle? O pessoal de casa fica interessado nisso. Com certeza! Olha, tem bastante estudo, principalmente aqui, ó, mostrando, né, a grande eficácia do uso do ECG nos protocolos. Então, a gente tem feito aí, junto com o nosso departamento técnico e com o apoio da nossa equipe comercial, a gente vem acompanhando o uso deles em diversas fazendas aí pelo Brasil inteiro, em diversos estados, acompanhando a utilização e mostrando o resultado dele, inclusive, muitas vezes, fazendo comparativos com produtos, com outros tipos, moléculas, produtos à base de ECG disponíveis no mercado. Então, a gente faz esses testes, faz o comparativo, apresenta um relatório para a fazenda, mostrando toda a eficácia e todo o excelente resultado que esse produto dá dentro de um protocolo de ATF. Então, a gente já tem resultados aí de campo no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia. A gente vem fazendo esse acompanhamento em diversos estados no Brasil e mostrando esse excelente resultado do uso desse produto nos protocolos de ATF. Muito bem, Michelle. Ó, antes da gente encerrar, o nosso tempo já está acabando, mas eu queria só que você reforçasse que esse medicamento aqui, ele não pode ser deixado fora da geladeira, igual está aqui não. A gente trouxe só a embalagem para poder ilustrar para o pessoal de casa, né? Exatamente, o frasquinho está guardado lá na geladeira, que é só a embalagem para demonstrar. Ele é um produto extremamente sensível à temperatura, a oscilações de temperatura. Então, é importantíssimo que ele fique 100% do tempo armazenado em geladeira, resfriado. Ah, e quando eu for levar para o curral na hora do manejo, para sair da geladeira até chegar lá no curral de manejo, como que eu faço? Caixinha de isopor, gelo reciclável. Ele não pode esquentar. Porque não só ele, mas todos os produtos à base de ECG, que são hormônios protêndicos, eles são muito sensíveis à temperatura. Então, qualquer alteração, se ele esquentar, se ele chegar à temperatura ambiente, já começa a ter alteração na eficácia dele. Muito bem, então na hora de estar lá fazendo a inseminação dos animais, fazendo o protocolo, põe numa caixinha, num isoporzinho ali com gelo reciclável, que já resolve o problema, viu? Olha, Michelle, o bate-papo está bom demais, só que a gente infelizmente está com o tempo esgotado. Só que eu quero aproveitar que você está aqui e para te fazer um convite, porque a gente sabe que tem outras estratégias que podem ajudar o produtor a aumentar a taxa de preenche nessa estação de monta. Então, você topa voltar aqui na sexta-feira que vem para a gente continuar esse bate-papo e trazer mais soluções para o produtor? Combinadíssimo, Fran. Sexta-feira que vem nós estamos aí de volta. Ah, maravilha, então. Obrigada, Michelle, pela sua presença. Eu que agradeço. E olha, para você aí de casa que fez companhia para a gente, obrigada pela atenção. Domingo tem mais Oro Fino em Campo, às 9h30 da manhã, hora de Brasília. E eu espero por você. Tchau!